Calma lenda, o desenho criou vida e saiu imensa fé horrenda Fruto da ambição de Joe e Drew Pelo estúdio manchado, infectando todos os empregados Carregando a desfandia e o pecado, tudo por um desenho animado Por esse terror, ninguém acreditou que o seu de tinta iria ajudar Não teme, é só agradecer a missão que o demônio iria o salvar Ovelhinha, ovelhinha, é hora de dormir Te contaram mentiras que acredito até hoje Uma delas é sobre um demônio de tinta Mas pode sentar, porque nessa noite vai ouvir a verdade que nunca foi dita O drogue ficou louco, tentou de novo e de novo A sambição como um todo deixou o lugar morto Não era diretor musical desse desenho infernal Até que a tinta consumiu o meu corpo Para alguns ele é uma maldição Para outros ele é a própria salvação Eu peço para ele, ele me concede Por favor, venha até mim Pendi Um dia o estômago se calveu Que uma criatura apareceu Sua palavra eu jurei espalhar Pendi, irá nos libertar Se você acredita na mesa de tinta Vai ver que a esperança irá vindo além Ele vai nos salvar, você tem que acreditar Posso ouvir um amém Tem que acreditar Tem que acreditar Ele vai nos libertar Você retornou Para uma visita Então encontrou Somente sangue e tinta Porque esperava uma recepção O demônio não está com paciência não Tente correr Não pode se esconder Até porque quem o criou foi você Tua minha ovelhinha Caiu nas minhas mãos Foi ser o meu sacrifício Parabéns de minha devoção Meu Senhor se está aí Você pode me ouvir Eu tenho sacrifício pra te agradar Eu e sem mais mentiras Se afogue na tinta O demônio está vindo Então comece a rezar Um dia o estúdio se campeão E uma criatura aparecer Sua palavra eu jurei espalhar Pendi, irá nos libertar Se você acredita na mesa de tinta Vai ver que a esperança irá vindo além Ele vai nos salvar Você nem quer acreditar Posso ouvir um amém Posso ouvir um amém Posso ouvir um amém Senhor, eu sou o seu profeta Não me ataque, por favor Você mentiu pra mim Parece que a devoção trouxe o meu fim Obrigado